Já está na Índia com a Edilene Lopes e na Europa, na Itália, com o Marcelo da Fonseca. A italiana Farsa Bortolo, que atua na área da construção civil, divulgou hoje um projeto de ampliação da fábrica da empresa instalada em Matuzinho, na Grande BH, com investimento previsto de 35 milhões de reais. Quem tem os detalhes deste anúncio feito na Itália durante a viagem da comitiva do governo de Minas ao continente europeu é o repórter Marcelo da Fonseca. Na Itália, neste momento, meio-dia e 32. É com você, Marcelo. O anúncio foi feito pelo presidente da Farsa Bortolo, Paolo Farsa, em cerimônia que contou com a participação do governador Romeu Zema, na sede da empresa, na cidade de Espresiano, que fica na região de Veneto, na Itália. O governador avaliou que o setor da construção civil passará por uma verdadeira revolução, com as implementações de mudanças a partir da reforma tributária, tornando Minas Gerais mais atrativo para investidores estrangeiros. Hoje, a tributação no Brasil penaliza muito aqueles produtos que têm uma cadeia produtiva maior. Por quê? Porque à medida que você tem uma cadeia produtiva longa, você vai perdendo eficiência porque os impostos, na maioria, são cumulativos. E com a reforma tributária, nós vamos resolver essa questão. Então, hoje, por exemplo, uma parede pré-moldada, esse drywall, ele paga ICMS. Mas se você coloca um pedreiro na obra, você não paga ICMS sobre o pedreiro, que muitas vezes até trabalha informalmente. Então, com a reforma tributária, esse drywall, que é uma parede industrial, tende a cair de preço. E, consequentemente, nós vamos ter construções mais modernas no Brasil, onde as peças chegarão mais prontas e não vão depender de grande quantidade de mão de obra. E a argamassa, os produtos que a Faça Bartolo produz, vão exatamente dentro desse contexto. É uma massa de muito mais fácil aplicação, pré-pronta e vai significar maior produtividade, menor uso de mão de obra. O presidente da empresa, Paolo Faço, falou sobre a estratégia de tornar a marca cada vez mais conhecida no Brasil, com produtos já em produção. E depois, inserir novos produtos ao longo do tempo. Diz Preziano, Marcelo da Fonseca. Itatiaia Internacional, Missão Europa. E depois, inserir novos produtos ao longo do tempo. E depois, inserir novos produtos ao longo do tempo.